Salve a nação, salve a nação dos negros, canal Flamundi que chegando na área Tô aqui no meu trabalho e claro, parei aqui pra gravar aquele vídeo rapidinho Até porque o que o técnico Tite falou do gramado do Maracanã merece um vídeo Não foi só o técnico Tite, o goleiro Matheus Cunha falou, o Luiz Araújo falou O Gabigol falou, o Pedro falou, o Ayrton Lucas falou, o Thiago Maia falou O Fabrício Bruno falou, então gente, tá complicado, a gente tem que melhorar esse estado do Maracanã E como melhora o estado do gramado do Maracanã? Só existe uma possibilidade, e qual possibilidade é essa? O Flamengo sair do Maracanã e ter o seu gramado próprio, ter o seu estádio próprio Ter aquela coisa linda, maravilhosa que todos nós sonhamos, todos nós queremos que é O nosso estádio Gente, enquanto o Flamengo ficar dependendo de Maracanã, vai jogar num pasto Olha só pra gente ver, o Maracanã ficou fechado 30 dias, quase 35 dias Eu tô aqui, ó, arredondando E aconteceu o que? O Flamengo vai jogar setor sul, setor norte, o quê? Um pasto Aí tem pessoas falando assim, ah, mas o show da Ivete Sangalo Ah, mas o show de Pomacá, gente, se for na virada de ano Se for na virada de ano, o Flamengo vai jogar com o Vasco e depois, no início de fevereiro Então foi 35 dias praticamente, e o estado do gramado lastimava o estado do gramado Uma porcaria, não tem como, gente, o Maracanã foi rebaixado Gente, assim, olha só, presta atenção O Maracanã, ele era de uma espessura E daí, rebaixaram o Maracanã E embaixo do Maracanã passa um anel freático Esse anel freático, ele pega mais no setor sul e no setor norte Que é onde não bate sol Como não bate sol, ali fica mais úmido, fica mais molhado E a grama não cresce A grama não cresce, porque ela fica molhada Acaba com as raízes É normal, é coisa da natureza Ou sobe o Maracanã novamente Ou então vai ficar sempre um pasto E ainda, lembrando, estamos no início da temporada, tá? Você quer ver um pasto mesmo? É que três meses Grava aí Ah, inscreve no canal, deixa o like, compartilha Beijo, nação Fica com Deus Menga um show Mas Deus, Deus é mais Tamo junto, nação